Este é um local histórico para o Porto. Foi aqui que começaram a nascer os grandes triunfos europeus dos Dragões, numa famosa final da Taça das Taças, que o Porto até perdeu. Agora, 30 anos depois, Lopetegui quer que a final de Basileia seja uma inspiração. Os octavos de final são muito, muito duros para todos. Estamos falando dos 16 melhores equipos da Europa e vamos com toda a energia, toda a ilusão, todas as ganas e a sana ambição, como sempre falamos, de querer ser protagonistas ante um muito bom equipo. Entre os jogadores do mesmo espírito, ganhar e dar um passo em direção à próxima iluminatória. Oliver Torres sabe que não vai ser fácil e se o espanhol tivesse pela frente Paulo Sousa, para o português, apenas uma pergunta. O que podemos fazer para meter-los um gol? Essa seria a minha pergunta. Mas, bueno, acho que não me responderia. Acho que o partido não está decantado para nenhum lado e que qualquer pergunta seria pouca. A história e os números correm a favor do Porto. Nesta época, os azuis e brancos ainda não perderam na Liga dos Campeões e só saíram da Suíça com uma derrota uma vez e já foi há quase 40 anos. Mas agora, Lopetegui diz que a história é diferente e sublinha até que o Basileia é mais experiente que o Porto. E falamos de um equipo com uma experiência internacional, por um dado, quase 200 partidos superiores a da nossa equipe. Um equipo com muita experiência internacional individualmente. Com o qual falamos de um bom adversário sem nenhum tipo de dúvida. E frente ao Basileia, a felicidade de um treinador, não há jogadores ausentes, os dragões na Suíça na máxima força. O ex-Baile Pedro Miguel Gomes, RTP, em Basileia.